Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre a questão de jogos na TV TCL. Muitas pessoas querem jogar, se divertir durante a semana, e a TV tem vários jogos que estão otimizados para você poder testar e para você usar até o próprio controle remoto, sem que haja necessidade de você comprar um joystick. Para quem pergunta qual controle eu uso, eu uso o controle do Xbox Series, mas também eu uso um e pega também de vez em quando. Então aproveita aí para curtir o vídeo, se você gostar, deixa o seu joinha, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Aqui é um top 10 de jogos para TV TCL, certo? Então você digita aqui na procura, play games. O primeiro de todos é esse, então corra vaca corra. Segundo jogo, Brick Breaker. O primeiro de todos é esse, então eu vou deixar o vídeo aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Quinto jogo é o Mars Mars. Sétimo lugar, Órbia. Em oitavo lugar, Pilote Curt. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Em nono lugar, Monster Truck Game. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E para finalizar o que eu mais estou jogando no momento, para mim, na minha opinião, é o melhor. É o Elétion Ear Kino Coach. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.